Estás atrasado, sobre os que eu fiz Estás atrasado, em mim ao ser afins Estás atrasado, por anjos, em esse lugar Estás atrasado, seu trono de glória Estás atrasado, sobre os louvores do teu povo Estás atrasado, por tua igreja Vem nesse lugar Vem nesse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar Enche a minha vida Senhor Deixe-se lugar Deixe-se lugar Deixe-se lugar Este é a minha vida Senhor Estás entronizado em mim ao ser afim Estás acolado por anjos vindo se ligar Estás acertado sob o dono de glória Estás entronizado sobre louvores do povo Estás acolado por tua igreja vindo se ligar Vindo se ligar Vindo se ligar Vindo se ligar Este é a minha vida, Senhor Este é o lugar 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 Este é o lugar